E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês. E galera, dessa vez vai ser um vídeo diferente, eu não vou fazer uma gameplay desse jogo não. Eu só vim recomendar esse jogo e dizer que esse jogo é muito louco galera. Esse jogo eu nem vou falar o nome... Mentira, é Raptors. Raptors é um nome alemão se eu não me engano. E não vale nem a pena traduzir, tá? Porque só por traduzir esse nome aqui já vai levar um... Então galera, basicamente galera, esse jogo é um jogo muito pesado literalmente em todos os sentidos, tá? Pesado não, não pesado ser o tamanho do jogo, mas nos outros quesitos do jogo de história e tal. Vai contar a história, cara, do nosso personagem que quando sua infância foi, né, cometer alguns crimes como matar alguém. Inclusive seu pai. E... ter, cara, assediado umas pessoas também. E é justamente isso que vai retratar o jogo, tá? Nosso personagem tem um distúrbio, cara. Ele é meio... Ele não pode ver uma pessoa... Como posso falar? Pra vocês... Vulnerável, tá? Ele gosta de pessoas vulneráveis. Então, cada pessoa vulnerável que ele encontra, ele vai tentar... Né? Dominar. Porque ele gosta de pessoas sendo dominadas. Então o jogo vai retratar isso. E... Quando ele foi preso ele era de menor, tá? Ele foi preso não, ele foi pra uma reabilitação, meio que um hospício, tá? E lá deram remédios pra ele. Aquele... Aquele... Lento processo que fazem, né? Deram remédios e tal. Aí agora ele cobrou do 18 anos. E tem que passar por essa linda psicóloga aí. Pra... Pra ver se ele vai ser liberado ou não. Mas, cara, daqui você já começa vendo que o negócio é sinistro. Porque essa mulher aí vai fazer uma proposta muito louca pra ele. E rapaz, doideiro o jogo, viu? Quando você sai daqui você já começa fazendo merda. Então eu vou fazer uma gameplay gigante. Justamente por isso, galera. Porque o YouTube nem vai querer monetizar o canal, monetizar o vídeo. Pode ser que dê strike no vídeo. Porque é um jogo pesado a temática, né? Então eu não vou fazer. Uma dica, tá, galera? Que eu vou dar. Infelizmente... Esse jogo, cara... Tá um pouco bugado como... Não sei se foi o desenvolvedor que fez alguma coisa. Ou na hora da tradução saiu errada. Mas... Vai ficar alguma outra tradução? Vai repetir duas vezes, tá? A linha. Mas isso é super normal. Nada que vai atrapalhar. Por exemplo, às vezes vai aparecer... Eu não posso fazer nada. Só que antes desse eu não posso fazer nada. Pode ser que ela apareça em inglês. I can do anything. Mano, é no inglês. Vocês viram, né? Então, aí mais na frente quando você espaçar. Vai aparecer a palavra em português. Eu não posso fazer nada. Ou antes vai aparecer em português também. Infelizmente deu esse erro aí. Mas não vai ser no jogo todo não, tá? Vai ser só mais ou menos aqui no começo. E depois do jogo, bota no rom. Lembrando aí que o link para download do jogo vai estar na descrição. Diretamente lá do meu site, beleza? Galera, é isso. Tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber se vocês já conheciam esse jogo. Esse jogo é muito louco, cara. Você vai morar com sua mãe? Com sua irmã? Aí, meu amigo. Deixa o bagulho acontecer. Então é isso, galera. Tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado. Apreciei com moderação. Se você não curte esse tema de jogo, passa longe. Até uma próxima. Tamo junto.